Olha que loucura, nos últimos 24 meses, o número de CPFs saiu de 430 mil investidores para 1 milhão e 400, ou seja, 1 milhão de novos investidores em 2 anos e 24 meses. E eles fizeram uma simulação da entrada desses investidores, de quem comprou o IFIX ali no primeiro mês, quando ele entrou, ele comprou. E agora, pasme, pasme, senhor Charles, 82% desses novos investidores possivelmente estão com performance negativa. Então, 82% desses investidores só viram queda e possivelmente vieram pelo motivo errado e corre-se um risco muito grande de sair pelo motivo errado. E na hora errada, né? E na hora errada. Então, eu te passo a bola, estreia com esses dados aqui da VBI que chegaram aqui do forno para mim, para falar aqui na live. Charles, te passo a bola, toca daí. Vamos lá, professor. Boa noite de novo, galera. Agora estamos entrando no assunto sério. Não vai embora outra coisa. Só deixa o like, né? Você chegou aqui, passou rápido, deixa o like. Até quando vai esse movimento de queda? Eu tenho até a resposta já, tá? Dessa aqui. Eu queria dar a minha opinião, tá, professor? Eu acho que essa queda e essa instabilidade vão continuar até que duas coisas estejam certas já. O topo da Selic. Então, assim, Selic está subindo, subindo, subindo. Na minha opinião, parou, próxima reunião, neutro, não subiu. Qual é o teto? Ela chegou até quando, tá? Chegou a 6,25, chegou a 7,5, chegou. A gente vai ter uma estabilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Até onde vai chegar a Selic. E o segundo ponto é quando a gente tiver clareza e exatidão no que nós teremos em relação à tributação. Então, está garantido que não vai ter a tributação. Virou o ano. Então, ok. Então, para mim, o trigger, os dois fatores que vão levar a uma estabilidade maior, como nós tivemos em 2019, que foi um belíssimo ano. Quem entrou no início de 2019, fundos imobiliários, pô, está aqui comigo tomando um vinho. Quem entrou no início do ano, não no final do ano. Então, eu acho que são esses dois fatores. Você também acha que são esses dois fatores? Uma estabilização na Selic e uma clareza em relação à tributação? Concordo perfeitamente. Eu só inverteria a ordem. Eu acho que o desdobramento da tributação pode vir antes. Eu acho que até onde vai a Selic é que pode demorar um pouquinho mais. Por quê? Porque nós temos ainda muita pressão inflacionária, uma dispersão muito grande da inflação. Então, pode ser que a gente demore um pouquinho mais para ter uma definição de até onde vai esse movimento de alta. E eu quero destacar mais uma vez, né, Charles? Que nesses últimos dois anos, as pessoas que investem em fundos imobiliários, elas só viram queda. Elas só viram queda. Então, agora elas estão vendo alta. E como eu disse, né, o mercado hoje de renda variável, ele é muito assessorado. São raras as pessoas que investem e lá abrem a conta por conta... É basicamente assessorado. E essas pessoas, normalmente, elas vão dentro daquilo que, normalmente, é o produto que está mais indicado para você usar ali na sua carteira. Então, como os fundos deram muita entrada com a Selic em queda, né, de 6,5 e depois vindo para 2, muitos recursos vieram pelos motivos errados. As pessoas vieram com a ideia de que fundo imobiliário era um produto extremamente estável, com uma renda quase que fixa, né? E todo mundo gosta de imóvel, aquela festa do caqui, né? Aí, agora que você começa a perceber que não é bem assim. Mas, destacando mais uma vez, cuidado quando se fala de Selic em 8% ou alguma coisa nesse gênero. A Selic em 8%, ela tem que tirar ainda o imposto de renda e você ainda tem que descontar também uma inflação. Então, muitas das vezes, hoje, só para você ter uma ideia, Charles, hoje, para concluir, para a gente ir para o próximo tópico, hoje, uma carteira bem equilibrada entre papel e tijolo já dá um rendimento nominal aí, vamos falar assim, né? Igual, vis-à-vis, né? Um contra o outro, já mais próximo de 10%. Hoje, quase todos os fundos de papel já estão dando acima de 12%. E hoje, vários fundos de tijolos já dando entre 7,5 e 8%. Então, se você tiver uma carteira mais ou menos equilibrada, se tiver um pouquinho mais de tijolo do que papel, ele seria 9, 9,5. Se tiver um pouquinho mais de papel do que tijolo, ou metade, metade, mais perto de 10, então um pouquinho acima. Então, se você for fazer comparações nominais, a Selic teria que estar em 12% para ter a tributação, para ficar a par e passo com o fundo imobiliário. Muita gente não está fazendo essa conta, né, professor? Não está fazendo. Está olhando só a rentabilidade da cota. Ah, eu comprei a cota, caiu 5,32%. Esse mercado é um lixo, é um cassino. Eu vou embora dos fundos imobiliários. Exatamente. Então, primeiro tópico, fechamos, né? Fechamos. Acho que até quando vai a queda, acho que a gente concorda. Isso da Selic também, provavelmente, só lá para quase meados do ano que vem, fora as eleições, né, que vão dar uma tumultuada também. Eu acho que podem causar confusão. Mas se a gente tiver um patamar de até onde mais ou menos vai a Selic, facilita muito, né, para você poder fazer conta, fazer... Tudo é expectativa. A partir do momento que você não tem expectativa, fica mais difícil. Só que eu já quero deixar claro para todo mundo. O Charles vai fazer uma live comigo daqui seis meses, a Selic vai ter parado de subir e a gente arruma outro problema para falar. Seja eleição, seja qualquer outra coisa. Então, se você quiser que todos os problemas sejam resolvidos, que ninguém vai ter nenhum, tudo vai ser céu de brigadeiro, dificilmente você vai investir em renda variável, dificilmente você vai fazer algum investimento um pouco mais estruturado, porque essa calmaria não existe, né? Então, muito cuidado. A Selic parou de subir. O Charles vai estar aqui discutindo comigo outro tema, é a eleição e agora como é que fica isso, como é que fica aquilo. Muito cuidado com essa... Tributação, né, que é um fantasma que volta, né? Exatamente. Está sempre aí, né? Está sempre rondando a noite, né? Exatamente.